Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como mudar a taxa de atualização do smartphone Poco X4 GT. Você vem aqui na opção de configurações e depois você procura a opção tela. Você seleciona essa opção e aqui você vem na opção de taxa de atualização. Aqui você pode ativar essa opção padrão, recomendado. Ele ajusta a taxa de atualização dinamicamente com base em cenários para equilibrar tanto o desempenho quanto o consumo de energia. Ou personalizado, que aqui você consegue escolher entre 60 Hz, 90 Hz ou até 144 Hz, que é a resolução maior, a taxa de atualização maior nesse smartphone. Você pode escolher entre essas opções aqui deste modelo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta dica. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.